Dormes, Conselho de Ferreira do Zezer Hoje é dia 13 de junho, dia de Santo António, dia em que por tradição se benzem os animais. Mas hoje há um animal especial na benção dos animais. Sr. Luís, o que é que vai acontecer hoje? Nós vamos dar-lhe a benção dos animais, é a benção dos animais e é isso que estamos a pensar a fazer. Já falámos com o parque, com o par Manuel e pronto, vamos ver se conseguimos dar a benção. Nesta altura, qual é a idade do Riscas? Tenho um ano e quatro meses por volta disso. E ele tem-se portado bem? Tem, tem. Portanto, às vezes gosto de dar a voltinha dele, mas depois volta. Ah, espetacular. Sim. Como é que o parador reagiu quando vocês pediram para ele vencer? Sim, achou que ficava bem, que é o dia de Santo António, que é a altura que se já benziam os animais na terra dele e ficou contente, achou um dia indicado a isso e aceitou a ideia e pronto. Depois anunciou e até vai haver mais animais a serem bem-vindos, além dos jabalinhos. Os jabalinhos serão só estes, serão a querer o único. Mas pronto, vamos ver como é que torna. Não se mantém calco, não me medo tanta gente. Terminada a missa, segue-se a benção dos animais. No lado da igreja, juntam-se os jabalinhos riscos, a catatua rosinha e a cadela pia. Amém. 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 Amém.